Hoje temos muito o que comemorar. Foram muitas conquistas até aqui. Ir às urnas, estudar, trabalhar, dizer o que pensamos, ocupar cargos públicos, estar à frente de grandes empresas. Tantas possibilidades que um dia foram sonhos. Hoje é a realidade de muitas mulheres que vêm contribuindo significativamente em todos os aspectos da sociedade. Mas temos muito a evoluir. Ainda lutamos por respeito, por direitos, para ocupar espaços prioritariamente masculinos. Crescemos muito com o empoderamento feminino, aprendendo o significado de termos como sororidade e empatia que nos fizeram compreender e abraçar as dores e batalhas umas das outras. Entendemos ao longo da história que juntas somos mais fortes. Mulheres extraordinárias que moldam o mundo com coragem, sabedoria e compaixão. Que brilham com as suas conquistas, emanando o poder que existe dentro de nós. E não vamos parar, pois sabemos onde podemos e queremos chegar. E que não há limites quando se caminha com força, resiliência e determinação. Os desafios nos conduzem a fazer a diferença, pois cada mulher sabe do que é capaz. Não há dúvidas de que as mulheres podem ser tudo o que quiserem. O Banco do Brasil celebra o Dia Internacional da Mulher, com todas as mulheres, que com sabedoria e graça, são inspirações e símbolos de coragem e esperança de um futuro mais igualitário e justo para todos. Banco do Brasil. Para tudo o que você imaginar. Banco do Brasil. Banco do Brasil.